No último final de semana, aconteceu o primeiro encontro da Chacra Cambuí no Trip Hotel. A mesma música, a mesma mensagem, um espaço muito confortável, com estacionamento gratuito para atender as pessoas que moram na região do Gramado, do Centro ou do Cambuí e não tem filhos até 14 anos. Essa é mais uma forma da nossa comunidade estar presente nos diversos locais da cidade. Entre os dias 9 e 19 de julho, teremos a nossa segunda viagem missionária lá para Codó, no Maranhão. Se você é jovem ou então profissional da área da saúde, não deixe de participar. Este convite é especialmente para você. Procure o Pastor Daniel até o dia 19 de maio. Desde o seu lançamento, o OASIS tem atendido mais de 40 pessoas por mês nas seguintes áreas. E nesse mês de maio, especialmente, o OASIS lança uma nova estrutura com apoio à família. Orientação pré-conjugal, orientação para pais e orientação para casais em crise. Semana que vem, entraremos em combate pela honra aos pais. E você é nosso convidado especial para mais esta batalha. Até lá! Tchau! Tchau! Tchau!